Vem no Mestre Católico para o ataque, vem Sousa na disputa, a bola sobrou, para a costa chegou, bateu, Rogério, defesaça, inacreditável defesa de Rogério Sene, no chute do Costa, ele bateu de esquerda de 3 dedos, a bola foi saindo do Rogério Sene, ia entrar no ângulo direito, o Rogério foi de mão trocada, não alcançou com a esquerda, imediatamente no mais puro reflexo, deu um tapa na bola com a mão direita, fazendo um verdadeiro milagre no Chile, confiram na super câmera lenta, aqui no canal Rogério Tricolor, a defesaça de Rogério Sene, a imagem diz tudo, sem dúvidas, uma das maiores defesas da história do futebol, Rogério Sene, um mito, defesaça de Rogério, Mestre Católico